E aí galera, beleza galera? O vídeo de hoje vai ser de Bully, capítulo 5, parte acho que 45 ou parte 46 Eu não tô muito bem lembrado né cara, eu não tô muito bem lembrado né galera, porque eu também não gravo Bully todo dia Eu não gravo Bully, só gravo ali de vez em quando, né? Então vambora Vambora, tamo aqui né, onde nós paramos aqui, que a gente tomou esse lugar dos nerds né Passando aqui pelo desafio da máquina, da máquina do Consumor É, isso aí galera, é o Consumor tá, ele é o Consumor Ó a cara ó, rapaz, ó a cara Mano, mas se bem que essa animação tá suzinha ou não mano, quer dizer, essa animação na imagem aqui ó Parece que ele tá com um rabão ali ó, acho que eu matei a ser a cabeça eu acho Mas bem, mas bem, agora deixa o like se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho Vai tá perdendo nenhuma notificação do canal galera Mano, vambora já, vamos tá um, vamos aqui já aqui fora, fazer outras emissões né, do Bully Né, que a gente não falta muito pra zerar o Bully Assim, eu acredito que não falte muito E hoje, nesse vídeo, vamos fazer o que galera? Vamos fazer o que o Jimmy nesse hoje, hoje, irá fazer competições Pois é, hoje o Jimmy vai fazer competições aqui né, como tem competiçãozinha aqui ó Você pode tá vendo aqui né, que é um torneiozinho né cara Então vamos aqui fazer uma competição Né, vamos fazer que esses jovens pegarem poeira de novo né mano Vamos mostrar aqui pra esses jovens aí como é que se faz né mano Que no meu tempo No meu tempo só era o barro né, no meu tempo não tinha asfalto E nem gente passando na rua né Antes o pessoal olhava pra, por lado, onde atravessa a rua né Então vamos virar aqui já mano, que esse pessoal aí é complicado viu Que o pessoal não, não olha agora mais por lado né Complicado Tá da frente meu irmão, tá da frente Vamos virar aqui já ó Tá aqui no beco, vambora Ó, eu tô fazendo os jovens com meu... Rapaz, aí que isso? Polícia, aí polícia Calma aí, tu vai atrás... Ah não Não, 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 não Perdeu o playboy Nada não, não perdi nada não É, galera, o que aconteceu ali? Meio que o... Cara, o que aconteceu ali foi meio que aconteceu... Aconteceu algo né mano Meio que eu fui pego em flagrante com um veidinho no bolso né Isso não foi isso não, é que eu fui preso mesmo ali porque... Ah mano, eu atropelei a mina mesmo, tô nem aí velho Você crameu da rua na minha frente mano Na moral, isso é uma lição tá Uma lição pra vocês Quando você for atravessar a rua, olhe para o lado Que não pode acontecer exatamente o que aconteceu aqui Você vai ser atropelado E vai falar que a culpa é do cara Porque o cara não te viu Vai fazer o que né O cara também é youtuber né Tem que fazer conteúdo né Vambora aqui, vamos virar aqui a esquerdinha aqui já E olha ali a moça ali que atropelou Tá ali ela Mas dessa vez ela atropelou Ela primeiro passou na faixa né Não passou na rua E também a polícia não tá atrás de mim Vambora Vamos virar aqui direitinho já né mano Essa aqui é fácil né galera Aqui ó Fácil demais né Você só tem que dar duas voltas né Que os imediatos já vai dar já né Já deu já É, é uma roupa... É, bem facinho pra ser sério né Não faço ele mano Eu pensei que ia dar pelo gosto Eu acho que nos próximos aí Já vai dar um gostinho aí ó Rapaz mano Aquele cara ali velho O cara não olhou pro lado A gente atravessa a rua O olho olhou Mas aí né Pois é galera Acidentes acontece hein Se você não olha pro lado Aê Tô muito, tô muito Isso aqui é facinho já mano Que facinho É código mundial aí De um minuto Capacete e suéter de bicicleta Desbloqueados Rapaz hein É otimizão Tá, vamos aqui de novo Fazer um novo torneio Ih rapaz Tem um cara aqui ó Hum Tá só no veidinho Esse cara aí Certeza irmão Tá olhando pro lado desconfiado E aí tá só no veidinho né Deixa eu ir embora Vai embora Tá, vamos aqui pro Segundo desafio agora Né Segundo desafio Vamos escrever aqui Aí Vambora Pô aqui na rua é ruim viu É melhor se fosse lá na areia lá Que aqui na rua Os caras já Atravessa Atravessa ruim No loja pro lado É complica né Sai 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 mano Sai Mano Eu vou meter um soco Nesse moleque aqui Esse moleque tá me Tá me enchendo a paciência viu Oxê Eu ganhei Eu ganhei Não, pera aí Isso não faz sentido Eu passei o bagulho E ganhei tempo Zero, zero, zero Então eu não ganhei nada de tempo Ué Não faz nem sentido isso Ah e agora eu ganhei lá ó Menos 99 Quer ver aí Diminuiu o tempo né Aí bora, bora Eu vou vir aqui direitinha Aê Vambora mano Fazer um recorde mundial aqui velho Quer dizer Não tenho dúvidas né Vambora 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 Aí passamos aqui Passamos aqui também Passamos aqui Vambora mano Vá Pegamos aqui já sai direitinha Temos ali a logo da Rockstar ali né Rockstar Acredite a 6 mano Já quero jogar já Rockstar mal mid Deixou pra 25 Aê Vambora 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 Fácil demais Fácil demais né Fácil demais Terceira corrida Desbloqueada Ah mano Tá fácil né Só jogar poeira pros caras Os caras também aí né Inclusive Deixa eu fazer um negócio rapidinho Ih rapaz Sumiu Oxe Mano Essa galera aqui Droppou Essa galera aqui Sujou da onde mano Mano Droppou uma galera ali velho Opa Tem um Eu vi hein mano Esse veidinho aí Hum Tava só no veidinho aqui né Hum Tava só no veidinho Ó Tá desconfiado Olha Tá desconfiado Ele galera Desconfiado Ó Desconfiado Por que O olho dele mano Ó o pai do bem Do bem 10 mano Tá comprando GTA C lá ó O cara tá tão velho né Também espero o GTA 6 Tentando Espero o GTA 6 aí 20 anos Só agora o jogo vai sair Quer dizer Não é que vem só né Espero que o velho até lá Consegui ficar vivo ainda Aí vambora Aí moleque Não sei se moleque Já vou fazer a gente comer poeira já Esse nerd já tá Já deve tá cansado Tanto comer poeira pra mim já Só eu ganhei né Nossa Eu vou entrar aqui na escola Aqui mano Vou vandalizar aqui E aí segurança Tudo bem mano Tô só dando de bicicleta aqui Tá fazendo uma corrida aqui Postando 20 reais aqui Posso perder não Vambora Vambora Aê vandalizar essa escola aqui Rapá Tá de bicicleta aqui mano Tô nem aí mano Sai da frente Tudo bem 10 Vai ver que eu tô passando Já acabou Nossa Mas foi muito rápido Quarta coisa Desbloqueada Putz Aí tu vai fazer eu andar tudo isso Só pra eu ir lá Caramba Viu amigo Aí tudo também complica né Caraca Essa garota aqui E aí Fia Opa time Tudo bem Você acabou de tocar Meu coração Aí mesmo é Só garota imunda Pra quem não entendeu galera Eu fiz um sinalzinho de coração Ali pra ela Mas ela falou Ah Jimmy Eu já tenho outra mão Em meu coração Então depois que eu andei empurrão Nela Ninguém viu nada Ninguém sabe de nada Mano aquele gordinho Com o zip Sai da frente Nossa Rapaz hein Eu Opa Calma Calma aí Olha o cirírio Disfarçou Mano Disfarçou E a cirírio Eu vi Tá cirírio Onde esse cirírio Tava de mão dadas Aí com a garotinha Aí mano A garotinha até sumiu Já mano Não Tá aqui Não Nela não Mano sumiu A garotinha Mas eu vi Galera vai tá passando A imagem Pra vocês Não tá vendo Aí né Do cirírio Que o cirírio Tava só Né mano O cirírio O pegador Acho que ele esqueceu Da Maria Joaquina Aí Cansei né Vamos pra outra Ele esqueceu Da Maria Joaquina Vambora Vambora Então agora trocou Agora o pessoal Já Não quer saber Essa corrida aqui Toma Não Essa corrida aqui Eu nem ligo pra ganhar Essa corrida aqui Eu quero mais é Quero mais é Meter soco Nesses caras aqui Tá maluco Tio Tá maluco Vem cá Nerd Vem cá Calma 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 Lago 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 Ô galera Pera aí galera Freia aí Freia aí Freia 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 essas bandas de cão Freia 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 Ô galera Freia aí galera Freia aí vai Fale o caramba Vem cá Vem cá, mano Bora, nerd Vem cá Nossa, eu quero, mano Eu quero muito É, eu quero muito Tombar esse nerd Vem, nerd Vem, vem Vem Caraca, mano Esse nerd aí tá Ele não passa na minha frente Pra eu dar um socão Na boca dele e falar Nossa É, nerd Tá bom Vou ganhar, vai Que esse Vem cá, nerd Vai Vem cá, o caramba Que eu não sei se tá Se tá no fim da corrida Eu vou lá ganhar aqui Vamos nessa perda Que tá longa, eu achei E aí É, tá Tá de boa Por enquanto Vou achar o cara aqui, velho Tá no meu pé Sai, mano Vem cá, vai Oxe, nerd Eita, o fim da corrida Ganhei Bem, pelo jeito Eu ganhei, né, galera Eu fui pro lado errado ali, né Oxe O que tá acontecendo, doido É, eu ganhei, né Nossa, mas eu ganhei no estilo, né, mano Eu dei um socão ali no nerd Oi, minha senhora O que a senhora quer Eu perdi meu cachorro Você pode me ajudar Olha aí, galera Outro caso De pessoa Irresponsabilidade Eu não tenho responsabilidade, ó Não tenho responsabilidade Vem cá, cachorro Vem cá, vai Tu não morre de não, né O cão está te seguindo Tá nada Eu vou mentir isso aí Tá parado ali ele Agora aí, tá Olha aí, cachorro Sega o pai Você que é jogado Essa dona Não estava aqui Tá vendo, cachorro? Ela não te quer, ó Ah, tá aqui Ela vai também, né Por que tu quer pegar o cachorro aqui, ó Que me pegou ali mesmo, ali Muito obrigado Me ajudou muito É, né Tem que comprar um óculos, tia Talvez tu não perde teu cachorro de novo É complicado, viu Mas, bem, galera Eu vou sair por aqui Pra você ir com o salário do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho